Febriuari 16, 19, 42, que coisa passa, o que coisa passa, setenta e sete anos passaram. Bada de um hora de maíntia, dois horas de maíntia, explosão, tu caminas. Me dada, abim, lelauá que acaba. Pelo abim, lenta-nos um para um, peixões. Boço bici, boço quets, e chungo de um parigate, bici supergate. Pesso, me tem que ir para boço, um rato sem amamate. Agora nós estamos montando, a minha batidinha é só um ano. Agora nós estamos pensando, e como, o que que passa? Agora nós estamos com a porta. Também escojo de dia. Toda a minha batidinha está na candela. Segunda Guerra Mundial, aí chega a Roma. que Cristo torvende. Gritamento participa. Nossa mamãe não está conosco. Passou duas semanas para mim, ela vai com o sol. A nosotros, nós estamos com o sol no estado. A nós está disimitando, o quê? Esse rio para nós cagarramos. Esse rio para nós cagarramos. a nossa casa, a nossa pais, irmã, você viveu, basta malu, a nossa pais, curaca vai, curaca vai te pegar aquela mão, 10 minutos de curar a nossa pais pela mão. Ora conosco vai para issu, que deve portar conosco agora, tamén escopo de dia, full é la mata na candela, full Agora é quieto quanto a ti, a ver a Jesus é muita coisa difícil saber. A tua família acusa da querida parque baia, caçona acusa o braço. E agora nós decidimos o nosso trabalho, a Líbanos, mas na caminha-lá os tópicos, com quem está para a pássica, lida, aos tópicos, explodos, é para o barco de petróleo, os atos de paz, lá quando você se alimentava em outro avião da passaria para o Cabelo, foi para mim... Ropi, Ropi, Cristo, está com a palavra que a nossa ousada, é a palavra que a nossa, para dizer o quê? Libertad. Libertad. Aham, eu sei? Abaio tinha que pensar, mas hoje nós temos liberdade mais, mas hoje nós temos liberdade mais, hoje nós temos que pensar o que acontece, onde nós temos que pensar em todos os mundos aqui, os americanos não estavam vivendo em coro aqui, também em todos os culos aqui, na mulher que era mais, os tanques não poderiam mentir. Então, agora é a tristeza adrenta. Agora é a tua gente que vai aqui, a tua gente de San Nicolás, não? Por San Nicolás, agora é Santa Cruz, Paradeira e outros lugares. Agora é outra maneira em Asia. Nós mesmos, agora é que nós somos de um cunhão com o levo já. Nós mesmos, agora é que nós temos setenta e sete anos passados, há milhares de 18 anos. Nós amamos, estamos no Corsal, eu vou, por feito de um cunhão, dois cunhão, que coisa passa? Um cunhão, não, menos que, dois dias ou três dias. me dava um telgrafo, não me aguardava o corso, mas sua senhora ta roubada, mas me dava um cardeiro, não me amava. O que? Me dava um. Agora me dava um ano e me dava de lá, e eu te dava de Gregório Horace, e, se eu me dava de lá com sua senhora Paulina, eu te dava de lá e vou me dava de lá, e eu te dava de lá, e eu te dava de lá, e eu te dava de lá. Me dá de sossegar, me dá de sossegar. Pera um pouquinho da banda de dois, três horas da tarde, sossegar acaba. Não digo nem não. Ela vai morrer, ela vai sossegar para sempre. Ela roube duro para nós. Nós não tem mais mamãs. Agora, me dá de preparar todas as coisas. Não sei dizer que a família não. Ela vai preparar todas as coisas. Me dá de ter, me dá de ter na corçó. Pera um pouquinho da hora que ela vinha da conta a nós. E se eu não me dá de chamar de você, que dá de sossegar, mentes que dá de morrer, minha mamãe morrer, não poderá de ser dirá. Então, é coisa que ela assina para nós. Se ainda não está pensando a coisa e não está vivo com ela. Pera um pouquinho. E sei, da 77 ano passado, februário 16, 19, 42. Mas já damos. Então aqui, liberdade. E assim, não é? Libertade. Aquela pessoa, 45 a gente não perde, nos é a liberdade. Morro. Caramba,